Robótica, física, quântica, inteligência artificial, temas complicados, mas que estimulam a imaginação e encantam as mentes curiosas. A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que ocorre em Brasília até domingo, traz para perto dos visitantes todas essas inovações e mostra como é possível transformar a ciência em assunto do dia a dia. O encantamento não é para menos. Afinal, não é todo dia que a gente vê um robô por aí. Eu achei legal ele fazendo yoga e batendo coração. Muitas coisas que eu nunca tinha visto. E esse cachorrinho? Bem diferente, né? E a promessa é que seja também um melhor amigo. A inovação vem de um projeto que capacita pessoas em robótica em Sorocaba, Manaus e Jaguariúna. Tudo de graça. Um robô programável, inclusive para operar sem operador nenhum e sem controle, autônomo. Toda essa tecnologia está bem ao alcance dos olhos e das mãos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Um universo de descobertas em mais de 100 estandes. Mas nem tudo é sobre inovação e computadores. A feira mostra também que é importante conhecer o meio ambiente e a natureza. Para isso, o zoológico de Brasília também trouxe atrações. Na Embrapa, é possível saber mais sobre o cultivo de hortaliças sem solo, só na água. É a hidroponia. A técnica tem ajudado pequenos produtores a se reinventar. Você pode fazer um cultivo protegido dentro de um galpão, né? Livre de vento, de tempestade, de vírus, de praga. Para quem gosta de camarão, olha eles aí. Enormes! São os pitús cultivados em áreas da Codevasf. E a companhia veio para divulgar o trabalho que vem sendo feito nas regiões de irrigação do São Francisco. Os resultados são positivos. E a ideia, além de gerar emprego e renda, é povoar o rio. É um camarão que está ameaçado de extinção, além de ter um valor comercial bastante significativo. Além de muito conhecimento, a diversão também faz parte desta 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E é para todas as idades. Na Arena Games, tem espaço para todo mundo. Gamers, esporte eletrônico, cosplayers, colecionadores, aficionados por tecnologia. Quem quiser participar, tem até 4 de dezembro. Venham, porque aqui é muito divertido, é muito legal, experiências novas e é muito bom.